Fala galerinha, aqui quem fala é o Vitor Coffins, esse é o todos bem, a mais um vídeo galera de Fack Jones E se você não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like aí, beleza? E hoje eu tô com o Lord Gamer E aí galera, quem fala o Lord Gamer? E hoje eu tô com o Samuka, galera, passa no canal dele ó galera, eu vou até mostrar ele aqui Passa no canal dele aqui galera, Samuka galera, passa no canal dele, Samuka Gamer galera E do Zic, é como mesmo? É Titan Gamer, do Zic aqui ó galera, é Titan Gamer, beleza? Passa lá, se inscreve, já deixa o like aí, beleza? Se assiste todos os vídeos dele que é muito massa, muito legal, beleza? Se inscreve, deixa o like E galera, como eu tinha falado, eu vou viajar, vou ficar 3 dias, sim galera, 3 dias sem ver vocês Só que, não, 3 dias não né, 2 dias, porque hoje eu tô mostrando esse vídeo, hoje sexta-feira galera Meu Deus galera, tá? Sexta-feira galera, hoje E galera, hoje só vai ter faction, beleza? Por que só faction? Porque meu pai vai me buscar de manhã, então eu não vou poder gravar mais vídeo pra você E lá não tem internet galera, lá não tem internet galera, pra você ter noção, lá não tem internet E o Lord saindo aqui, não sei porquê, sei lá, deu eu aí, beleza? E galera, eu vou mostrar a base A gente tinha a base e o cofre Eu vou mostrar o cofre, deixa eu ver Zic, qual o teu canal Calma aí, gente, gente, eu vou mostrar o cofre Tudo que, tudo que, tudo, calma aí, tudo que foi invadido Mandam TPA galera Galera, vão mandar TPA pra mim Porque eu vou mostrar pra vocês, ó, a base primeiro A base pra mim A base, a base galera aqui, ó, foi destruída Ai, morri gente, meu Deus, alguém me atrapalhou aqui Tá galera, morri, né, que bosta Mas tudo bem, agora eu vou mostrar o cofre, é o cofre galera Como ficou galera, olha isso galera, ó Foi destruído, era tudo obsidian, era Era tudo obsidian, e meu Deus, olha como ficou a base Olha isso galera, o buraco do caramba aqui que os cavizaram Olha isso galera, destruíram E esse foi o cofre, esse foi o administrador galera Foi o administrador que, que, que destruíram E agora eu vou mostrar a base pra vocês galera Porque a base mais importante também foi invadida galera Também, olha como ficou Isso não era na água, tá galera, pra você ter ideia Não era na água galera Mas o que, cadê meus itens? Ai, eu tinha morrido, tá galera Não foi na água, tá galera Porque a gente tinha a fase, a gente pôs esse pau aí galera E não deu tão certo, né Mas tudo bem Não, não se queima, não se queima É, já morri galera, de novo Porque a lava não deixa A lava não deixa eu fazer bosta nenhuma Né galera Ih, deixa eu ver Segunda-feira, eu acho que tem infection Eu acho, galera, não sei Beleza Então esse foi o cofre invadido Agora eu vou mostrar a nossa base verdadeira Cadê vocês, cadê vocês Eu vou lá pra base Porque o Samuka tá noidão aqui Galera E se, galera, passa lá no canal do Samuka Gamer Beleza É, o nome é Samuka Gamer Galera E o nome do canal do Ziki é Titan Gamer Passa lá galera Deixa o like Se inscrevam mesmo Se inscrevam mesmo Beleza galera Que é nóis então Se inscrevam mesmo Achei uma espada aqui Cadê Cadê vocês aqui Achei Oi, oi E galera A gente tá tentando cobrir aqui De ouvir vídeo Né Porque galera Eu fiquei muito mal Porque eu tinha maçã do capirô Tava full P4 Tava com a espada Aspecto Flamejante Repulsão 2 E a fia da 5 Galera Meu Deus E também saiu um membro Da fake aí Galera Porque começaram a xingar ele Porque Na verdade A gente foi invadir Primeiro na base Depois no coffee Dos dois foi hoje Galera Então imagina como a gente tá A gente tá apertado aqui Com as coisas A gente tem que preparar as coisas Beleza Galera Se Se mesmo Galera Se inscrevam No canal do Samuka Gamer Galera Não põe esse 1 4 20 Não põe galera Só Samuka Gamer Só Samuka Gamer Galera Se inscrevam no canal dele Deixa o like mesmo E se inscrevam no meu canal Beleza galera E hoje galera Eu falei que eu ia ter Um servidor novo De fato E tá aí galera Um novo servidor de fato Beleza Agora Aqui eu vou postar Todo dia Toda hora Beleza E galera E passa no canal Do Passa no canal Também do Renan Gamer 3 Beleza Que é nóis E galera Esse Esse vídeo Desculpa aí Não teve guerra Não teve Massacre Não teve morte Teve bosta nenhuma Galera Me desculpa mesmo Galera Porque Tipo Queria mostrar Só aqui a base Queria fazer Por enquanto isso Aí Já segunda Deixa eu ver Hoje é Aí sábado Galera É É a casa nova Não Não É É a casa nova Galera Aí Aí domingo É pacur Que eu não vou gravar Nem sábado Nem domingo E aí sim galera Segunda é Faction Segunda é Faction Então segunda Eu vou falar Para o rapaziada Aqui É Samuca Segunda Eu vou Vou É Eu vou Gravar Também Beleza Então eu vou gravar Também Galera Para os caras Já ficar Aprende a atenção Aqui no meu canal Sei lá Porque o Samuca Já conhece Ele já viu E o Zik Eu não sei Galera Eu mandei aqui No chat Beleza Galera E bem Galera O vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo foi meio longo Esse vídeo foi meio longo Galera Valeu Pela sua atenção Espero que vocês gostem Galera Se inscrevam no canal Do Samuzuki Não Samuzuki não Samuca Gamer Galera E se inscrevam no canal Do Zik Galera Titan Gamer Beleza Então galera Vou deixando um beijão Aí então Galera Tchau Tchau Calma aí Vou esperar o Zik chegar Beleza galera Tchau Tchau Tchau